Hoje é dia de variedade e olha onde eu estou, numa florária que sempre tem as plantinhas que eu quero e é tão difícil achar peixinho que aqui eu encontrei e de um tamanho bom né, de um peixinho, de um peixinho vamos ver se realmente tem gosto de peixe, porque eu sempre tive essa curiosidade, então vamos lá eu vou levar agora para casa, eu vou fritar a milanesa né, falam que tem que fazer a milanesa eu vou dar uma temperada, vou ver como é que se faz, como mais ou menos as pessoas fazem e vão provar aproveitei e comprei sálvia também que estava precisando e esses peixinhos é bem grandinho, então vamos para casa fritar gente ó, cheguei em casa, eu paguei nesse vaso né, de peixinho, 13 reais, não achei caro, achei bom até porque vai nascendo mais né tentei pegar com as folhas grandes ó, então tem umas folhas aqui bem grandinhas, quer ver? olha esse tamanho aqui, bem grande ó, para quem não conhece, olha aqui ó, ela é meio cabeluda, parece um veludinho gente, vamos ver então se realmente tem gosto de peixe, eu tenho essa curiosidade, eu nunca provei a milanesinha assim então vamos provar, eu separei e eu vou lavar, eu separei as maiorezinhas ó, achei bem grande comparando com a minha cara, como ela chupa muita água, depois você seca com um pano como a maioria das pessoas que comem esse peixinho são veganas, então elas não vão empanar com ovo a pessoa que de repente é vegetariana pode empanar com ovo né, eu que não sou vegetariana nem vegana de repente eu posso empanar com ovo, mas eu vou empanar como todo mundo empana, como se fosse um temporar eles misturam a água com os temperos e tal e vão fazendo dessa forma tá só que muitas pessoas fazem com alho em pó, eu estou pensando em fazer com alho normal pra dar um saborzinho e tal, não sei o que, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu vou fazer pra quem tem dúvida, não tem cheiro de peixe, deve ser porque parece um peixe sacanagem olha gente, a textura pra vocês verem bem de pé, não sei se você dá pra ver, bem cabeludo tô enxugando bem agora, aperta bem ó, pra não ficar aguado né agora, eu vou colocar aqui água, aí vou colocar farinha, vou pegar alho e vou colocar aqui pra ficar com saborzinho se tiver alho em pó, eu acho que vai aderir melhor no peixinho tá, mas eu vou bater bem, pegar o gostinho bem e aí também gente, depois dá pra você fazer um molhinho e passar, então de repente eu até faço um molhinho pra passar também vou botar sal, botar um sal, mexer isso aqui ó gente, ficou isso aqui e aí o que eu vou fazer, depois de passar, deixa eu ver se tá ruim tá com gostinho de alho aí o que eu vou fazer, eu vou passar aqui, passar na farinha de rosca e vou fritar, vamos ver no que vai dar né vamos ver se vai ficar gostoso dessa forma ó, enquanto isso, o que eu vou fazer, enquanto o óleo tá esquentando eu vou fazer um molho, não vai ser vegano porque esse vídeo é pra gente experimentar e eu poder falar pra vocês se é gostoso, se não é na minha opinião tá, porque tem pessoas que de repente não gostam, tem pessoas que gostam e é a minha opinião e eu estou doida para provar, porque é mais uma opção pra mim e vou te falar, a carne tá muito cara e esse peixinho dá pra muitos deve render muito então o meu óleo já tá ficando quente deixa eu fazer meu molhinho rapidinho eu peguei picles e vou fazer tipo um molhinho tártaro bem do normalzinho, só pra gente poder dar uma chuchadinha, tá gente bem pequenininho e vou botar maionese e um pouquinho de limão uma maionesezinha e um molhinho de limão só um pouquinho agora nós vamos fritar o nosso peixinho, vambora? tomara que fique bom gente, pelo amor de Deus vou passar aqui tipo nesse tempurá na farinha de rosca já tá parecendo um peixe pode fazer com farinha pão também já tá ficando quase pronto tô esperando pra deixar uma douradinha no peixe pra ficar bem parecido com um peixinho mesmo um peixinho frito e eu já vou tirar e já vou comer daqui a pouco eu vou também chamar o Diego que ele tá trabalhando vou falar pra ele o que ele acha parecido com isso aqui parece um peixe mesmo gente parece uma sardinha, sabe? tá aqui o nosso peixinho tá lindo gente, olha a cor que ficou coloquei um limãozinho fiz um molhinho tártaro e tá muito lindo gente agora vamos comer porque eu tô muito curiosa tomara que eu goste muito gente ai, tô ficando até ansiosa vamos lá vamos lá, vou escolher um aqui vou comer e daqui a pouco eu chamo o Diego pra ele provar vamos provar gente olha como ficou lindo e ele não fica tão fino igual a planta, né? vamos provar o cheiro é de caraca, agora ficou com cheiro de peixe que engraçado depois de a melonesa caraca, é cheiro de peixe sensacional peraí, vamos lá um, dois, três e é crocante será que o nosso psicológico já fala assim você vai comer um peixe aí vira esse gosto gente caraca vou dar uma chuchada botar um limão limãozinho vai pra lá pra você não interferir o Diego tá doido pra comer mas eu não quero que ele veja a minha opinião pra não influenciar dele gente tem cor de peixe parece peixe mesmo a textura parece que é um peixinho fino, crocante com certeza aqui em casa sempre vai ter esse aperitivo ou comer com feijãozinho com arroz e agora eu vou chamar o Diego pra a gente poder saber qual é a opinião dele né vamos lá Diego vem cá você já sabe que o que eu fiz aqui foi uma plantinha né parece um peixe é formato é porque o nome é peixinho que maneiro aí eu fiz um molhinho tártaro aqui ó se você quiser provar com molho tártaro puro ou com limão tá à sua disposição vamos lá uma planta pô é uma planta ué tá parecendo um daqueles peixes pequenos manjubinha sardinha sei lá frita não é será que o nosso psicológico já tava assim tipo nosso psicológico já tava preparando a gente e a gente sentiu o gosto de peixe ou realmente tem gosto de peixe ah é muito gostoso pra uma planta é muito gostoso Diego aperitivos aqui em casa vai ser assim porque pô isso aqui com uma cervejinha cara e aí será que dá na airfryer é porque aí vira light pra gente é então mas não tem proteína né provavelmente aqui porque o peixe tem proteína e aí qual nota nota 10 pela surpresa nota 10 pela surpresa gente gostei cara já gostei não é feio depois você morde com o verdinho aqui dentro mas gente então é isso vou continuar aqui comendo o meu aperitivo hum surpresa muito boa não levava fé também não vou ficando por aqui o canal da Isabela está chegando vai sair essa semana espero muito que vocês sigam ela também porque ela está muito animada ela me pediu muito pra fazer um canal pra ela e tá tão bonitinho vocês vão gostar muito e a doida doida eu vou comer peixinho também um beijo vai vai um Tchau.